Tô mais um louco e tô solto na madrugada Tô entre um trago e outro, umas gatas e umas garrafas Quebrada tá moiada, cada esquina tem uma barca Os cara tá na raiva que os moleques pude o caixa Mas não sei de nada, tô partindo pro outro lado Fumando um baseado, de money to bonado Pau no cu dos fracassados, desacreditaram E agora tamo milionário, se nós tamo aqui em cima Alguém teve que ir lá pra baixo A diferença é que eu não ando engravatado Ser indigno não é ser rico, é dormir sossegado É andar despreocupado, ser respeitado e poderoso Metas que andar de blindado, duvidaram E depois da explosão disse que a chuva é empresário A praga dá um bisol, tá saindo de dentro do ralo Me oferece contrato, me chama de aliado Mas me chamava de liado, enquanto eu tava lá embaixo Subi, tô aqui falo pra tu, cena é meu chegado Mas toma aqui um whisky Red Bull Quem sabe assim cê cria asa e sai voando Sai da minha frente que eu não sou obrigado Fica te escutando É muito rá rá rá, rô 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 Risada demais é doença, faça-me um favor Pelo amor vou falar só uma vez Copia, amizade que provém do interesse Vira simpatia Tô suave, na nave menor e asbiate Deus nos livra da falsidade Que eu sento essa humanidade Tô suave Tô suave, na nave eu e o cross asbiate Deus nos livra da falsidade Que eu sento essa humanidade Tô suave Tava no pinhão E os fadados me enquadraram Negri, machaval Dentro de um importado Completamente certo Quase saí por errado 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 Mas tô treinado Contra cobra, cachorra, verme, crocodilo e rato Eu tô no meu progresso tentado Esqueci o passado Que foi sofrido Que foi muito suado Um dia eu me vi caindo Na tentação do diabo Que tramou meu fracasso Mas ainda bem que sou abençoado Por que eu tava ali Deus sempre esteve do meu lado Mas hoje entendi Que aqui cê fala o que cê tem Negro te trata bem Se você tem mais de cem Interesse é o que mais tem No mundo que a gente vive Fire no gringo Uma alha Um brinde pra nós que é livre Somos livres Somos livres Todos livres Tô suave Na nave menor e asbiate Deus nos livra a falsidade Que ostenta essa humanidade Tô suave Tô suave Na nave e o cruz asbiate Deus nos livra a falsidade Que ostenta essa humanidade Tô suave Tô suave Tô suave Na nave e o menor e asbiate Deus nos livra a falsidade Que ostenta essa humanidade Tô suave Tô suave Tô suave Suave Tô suave Tô suave Suave Tô suave Tô suave Tô suave Tô suave Suave Tô suave É o cross que tá na voz Salve menor Salve frases Salve JB A produção é nóis